Fala galinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal pra vocês E agora eu vou falar um pouquinho sobre o freio X-Time, que chegou aí ao lançamento da marca Então pra quem tá buscando um freio hidráulico com custo-benefício, com uma boa frenagem Sem ter que gastar muito, então tá aqui a opção de freio pra vocês Esse modelo de freio tem uma similaridade com o freio Tecro Auriga Você pode ver que é um formato bem similar da fabricante A manete de alta precisão aqui, mais a pinça traseira Vou visualizar melhor aqui, vou virar aqui Ela já vem pronta pra utilização de freio mineral, tá, nesse caso As mangueiras padrão de 1,60m e 90cm, tá, abraçadeira padrão E aqui você tem o ajuste, possível visualizar aqui Você tem o botão de ajuste aqui, no caso, pra altura da manete, tá E é um freio com a garantia aí de excelente funcionamento e custo-benefício Esse freio já tá à disposição pra venda, tá Então pra quem aí estiver interessado, pode fazer o pedido aqui comigo Que eu vou ter o prazer de atender vocês Qualquer dúvida, não hesite em perguntar Max Bike SP, a sua Bike Shopping na internet O que é 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 o que Obrigado.